A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que irão aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos. A CIDADE NO BRASIL 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 Neste processo de formação De discernimento Acompanhamento Reconhecendo realmente Que aí existia um chamado de Deus Tanto é que vocês começaram com 50 e 7 E terminaram em 28 O caminho foi havendo uma seleção deste chamado quase que naturalmente Sendo reconhecido, acompanhado pela equipe Porém, vocês têm um chamado de Deus que nasceu em casa, na família Então hoje vocês não estão deixando a família Vocês não estão abandonando a família Se despediram agora, não é? Num gesto dizer a partir de agora eu entro também numa nova missão Uma mais, uma a mais daquela que eu já tenho Porque a primeira vocação de vocês é o matrimônio Foram chamados para formar uma família E nunca, jamais, vocês vão poder abandonar esta primeira vocação Que é ser pai Esposo Amigo Companheiro Dos filhos Dos filhos Dos parentes O que eu nunca quero ouvir É que alguma esposa um dia desse venha dizer para mim Pronto, o senhor roubou o meu esposo Ele só vive na igreja Não, jeito nenhum Porque aqui está o primeiro compromisso Matrimonial Por isso Vocês a partir de hoje Pertencem a uma família diaconal Por isso familiares Vocês também Fazem parte deste chamado Desta vocação Porque vocês formam uma família Que estão a serviço da igreja Não é só o esposo diácono Mas com o apoio de vocês Porque nós só aceitamos para ordenação Porque vocês, esposas Vocês, filhos maiores Assinaram uma declaração Dizendo que estão de acordo Isso não significa lavar as mãos Mas significa compromisso Dizer eu estou contigo Eu também quero ser uma diaconisa No silêncio No silêncio No apoio No acompanhamento Na presença Do ministério de cada um De vocês Por isso Que nós ouvimos agora Que o diácono só tem uma só esposa Vocês podem ficar tranquilas Se eles ficarem viúvos Não podem casar mais Ou seja A esposa é a igreja Por isso Por isso Nós hoje Queremos pedir a vocês Famílias Comunidade Continuem rezando Pelos diáconos Pela vocação deles Pela nossa vocação Por nós Sacerdotes Bispo Para que sejamos fiéis A este chamado Que nasceu no meio de vocês Tanto é que a oração Que hoje à noite fazemos Vocês Nós fomos tirados Do meio do povo E colocados a serviço Deste mesmo povo Nós não caímos da nuvem Nascemos de um lar Crescemos Crescemos numa comunidade Amadurecemos No segmento Jesus Na igreja E esta igreja A comunidade É a nossa Maior apoiadora E o nosso serviço É para a comunidade Não é para mim Vocês Estão ligados ao bispo Estão ligados ao presbitério Estão a serviço Do bispo Como cabeça Da igreja Mas esta Disponibilidade Em dar a vida Se realiza Na comunidade Que vocês pertencem A todos os membros Da comunidade Que precisam de vocês Não só no altar Não só na missa Não só distribuindo Os sacramentos Mas em qualquer necessidade Em qualquer situação A presença de vocês Como homens de Deus A serviço do povo Como presença Mesmo que não podem dar Nenhuma palavra Mesmo que não podem dizer nada Mas a presença de vocês É a presença da igreja Que está ali Naquele momento de alegria De um batismo Por exemplo Vocês estão presentes ali No momento de um matrimônio Naquela alegria De um novo lar Vocês estão presentes Ao lado da dor De um enfermo Em casa Vocês estão presentes Solidários A dor Daquela família Que perdeu Um ente querido Estão vocês ali Manifestando O amor O carinho Aquela pessoa Afastada Da igreja Que precisa De uma palavra Precisa De um conselho Precisa De uma presença Amiga Vocês estão exercendo O amor Esta caridade A toda aquela pessoa Que precisa De que vocês Tenham tempo Para escutar Tempo Para dar atenção Isso é o que mais Precisam Dizia São João Paulo II O que mais as pessoas Precisam hoje É de atenção É pessoas que Tenham tempo Para dar atenção Esse ministério Da caridade Parte por aí Dar Através de pequenos gestos Dos mais simples Possíveis Desde um sorriso Um abraço Um aperto de mão Que vocês podem dar Para alguém Que está olhando Para vocês Como uma pessoa Muito especial Creiam nisso Vocês a partir Desta ordenação Serão vistos Por todos Na comunidade Em qualquer lugar Aonde vocês estiverem Eles serão vistos Como pessoas diferentes Diferentes Humanos Pecadores Como todos nós somos Mas diferentes Porque o ministério É que faz A diferença Em cada um de vocês Em cada um de nós também Porque formamos um corpo Somos um presbitério Vocês não vivem sozinhos E aqui está a razão Da nossa vocação É a comunhão Que devemos criar Entre nós Se daqui a pouco Eu vou perguntar Se vocês Topam a parada Na medida Do possível Fazer a oração diária A liturgia das horas Não é uma pergunta só É um compromisso Ter tempo Para estar com aquele Que nos chamou Aliás Foi essa a primeira finalidade Que Jesus Ao chamar os apóstolos Chamou para estar com ele E a nossa vocação Vai ser fecunda Se soubermos criar Calo nos joelhos A nossa ciência Vem da contemplação Do estar com o Senhor Na oração Na contemplação Na adoração E não no fazer Simplesmente No correr No ativismo Da vida moderna Quando São cura de Ars O nosso patrono Patrono dos padres E também Com os diáconos Que participam Do ministério Da ordenação Horas e horas São João Curadars Mas ficava Ficava diante Do santíssimo sacramento Horas e horas Aí perguntavam Para ele Mas O que que você faz Aí Há tanto tempo E ele dizia Eu olho para ele E ele olha Para mim Essa era a oração De São João Curadars Estar com o Senhor Não se trata De fazer coisas Também o fazer Mas o fazer Só será fecundo Se encontrar A fonte Da razão Do nosso chamado Que é estar com o Senhor Porque quem fecunda Ação evangelizadora Não somos nós É aquele que nos chamou Jesus O bom E amado pastor A fecundidade Do nosso ministério Não vem Das nossas capacidades Ou qualidades Pessoais Por mais que sejam Ou por mais maiores Que se manifestem Em cada um de nós Nós seremos sempre Servos E servos Do Senhor Que nos chamou Por isso Hoje Nesta celebração Nós queremos pedir A todos nós E principalmente A vocês Que estão dando Este primeiro passo Neste caminho Diaconal A serviço Da comunidade Que sejamos Perseverantes Até o fim Fieis Até o fim Jamais Nosso ministério Como nós escutamos Há pouco Na honestidade Na transparência Na sinceridade De pessoas Amadas E com capacidade De amar Jamais Vamos Manchar A nossa igreja Com o nosso Mal testemunho Jamais Esta é a nossa Missão Esta é a nossa Vocação Amar Com amor Com amor Total Esta igreja Que nos chamou E nela Ser fiéis Até o fim Que jamais O nosso comportamento O nosso ministério Possa manchar Esta bela figura Da igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Peçamos Esta graça Da perseverança Até o fim A cada um De nós Caros filhos Antes de seres Admitidos A ordem Do diaconado É necessário Que manifesteis Perante toda a comunidade Aqui reunida O vosso desejo De assumir Este ministério Por isso Eu vos pergunto Quereis Pois Ser consagrados Ao serviço Da igreja Mediante a imposição De minhas mãos E a graça Do Espírito Santo Quereis desempenhar Com humildade E amor O ministério Dos diáconos Como colaboradores Da ordem Sacerdotal Para o bem Do povo Cristão Quereis Guardar O mistério Da fé Como diz o apóstolo Com a consciência Pura E proclamar Esta mesma fé Através da palavra E atos Conforme o evangelho E a tradição Da igreja Vocês todos Quereis De acordo Com o vosso Estado Perseverar E progredir No espírito De oração E neste mesmo espírito Segundo Vossas condições Realizar Fielmente A liturgia Das horas Com o povo De Deus Em seu favor E pelo mundo Inteiro Quereis 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 imitar Sempre na vossa vida O exemplo De Cristo De cujo Corpo e sangue Estareis A serviço Quero Quero Admilson de Paula Prometes Respeito E obediência A mim E aos meus Sucessores Sucessores Prometo Deus Que te inspirou Este bom Propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Edson Roberto O Beto Você promete Respeito E obediência A mim E aos meus Sucessores Prometo Deus Que te inspirou Este bom Propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Jailson Araújo Você promete Respeito E obediência A mim E aos meus Sucessores Prometo Deus Que te inspirou Este bom Propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Manoel Ferreira Prometes Respeito E obediência A mim E aos meus Sucessores Prometo Deus Que te inspirou Este bom Propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Rubeval José Prometes Respeito E obediência A mim E aos meus Sucessores Prometo Deus Que te inspirou Este bom Propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Valentim Zampari Prometes Respeito E obediência A mim E aos meus Sucessores Prometo Deus Que te inspirou Este bom Propósito Te conduza Sempre mais A perfeição Roguemos Seus irmãos Irmãs A Deus Pai Todo Poderoso Que derrame Com bondade A sua Benção Sobre Esses Seus Servos Chamados A ordem Do Diaconado Santa Maria Mãe De Deus São Miguel Santos Anjos De Deus São João, rogai por nós, São Tomé, rogai por nós, São Felipe, rogai por nós, São Bartolomeu, em Deus serei por nós. Senhor Deus, ouve as nossas súplicas e acompanhai com o vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa benção estes nossos irmãos que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Jailson Araújo Dantas, recebe o Evangelho de Cristo do qual você foi constituído mensageiro, transforma em fé viva o que leres, ensine aquilo que creres e procure realizar o que ensinares. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre contigo. O amor de Cristo nos uniu. A paz do Senhor Jesus, recebe o Evangelho de Cristo do qual você foi constituído mensageiro, transforma em fé viva o que leres, ensine aquilo que creres e procure realizar o que ensinares. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Oberval José de Oliveira, recebe o Evangelho de Cristo do qual você foi constituído mensageiro, transforma em fé viva o que leres, ensine aquilo que creres e procure realizar o que ensinares. E que o Senhor Jesus esteja sempre contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Valentim Zampari, recebe o Evangelho de Cristo do qual você foi constituído mensageiro, transforma em fé viva aquilo que leres, ensine aquilo que creres e procure realizar o que ensinares. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre contigo. O amor de Cristo nos uniu. Então neste momento eu quero pedir que todos os diáconos venham cumprimentar o mais novo irmão do diaconato, nesta igreja, enquanto cantamos. A paz do Senhor Jesus esteja sempre contigo. Aleluia Aleluia Onde 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 Aleluia Onde Aleluia 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 Onde A ofensa Que dói Que Eu leve o perdão Onde Onde houver a discórdia Que Eu leve a união E Tua Paz